Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e as misericórdias do Senhor vão se renovar nesta manhã, nos fortalecendo para vencer as dificuldades e obstáculos que aparecerem. Vamos agradecer ao nosso amado Pai por todas as dádivas que Ele já nos concedeu e que ainda continua derramando infinitamente sobre nós. Deus não desistiu de você, minha amada. Ele te ama e quer o teu bem. E neste momento Ele está te esperando de braços abertos para mostrar todo o amor que Ele tem para te dar. Então já deixe os seus pedidos para Deus nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela alcance mais vidas e profetize com toda sua fé para concretizar as suas bênçãos. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Use toda sua fé e entregue para Deus. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 12 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque te amamos e desejamos estar ao teu lado. Tem dias, Pai querido, que nos sentimos fracas e impotentes diante de tanta maldade e injustiça desse mundo. Alivie então, Senhor, a dor do nosso coração. Toca a nossa alma lá no fundo e tira essa angústia que aperta demais o nosso peito. Ajuda-nos, Pai, a recomeçar e nos levanta do chão. Tira essa tristeza de dentro de nós, que destrói a nossa coragem e restitui as nossas forças. Afasta a tempestade que nos cerca e nos leva para navegar em tuas águas tranquilas. Estende a tua mão sobre nós, meu Pai. Derrama a tua unção e acalma nossos corações. Fala conosco, meu Deus, e nos mostra as tuas verdades. Nos ensina as tuas leis. Mostra os teus mandamentos e nos revela a tua justiça. Autoriza as tuas bênçãos em nossas vidas. Desfaz com todo medo e ansiedade. Tira a depressão da nossa alma e afasta todo o mal que chegar até nós. Restitui os nossos sonhos, meu Deus, restaura nossa família e restabelece a paz e a harmonia. Reconstrói os nossos projetos, realinha os nossos planos com os teus e tira de dentro de nós todo o sentimento que não provém de ti. Fala conosco, Pai querido. Atende a nossa oração e derrama o teu poder sobre nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te seguir e aprender mais contigo. Precisamos estar mais perto de ti, para podermos sentir a tua presença. Desejamos, meu Pai, receber a tua luz, para iluminar toda a escuridão de dentro de nós. Queremos o teu perdão, Senhor, e precisamos da tua misericórdia em nossas vidas. E te pedimos a tua paz, para trazer a tranquilidade que nos falta. Necessitamos, Senhor, da tua mão, para apontar o caminho que devemos seguir. Desvia-nos, Pai querido, das tentações que nos cercam. Livra-nos dos inimigos cruéis e de todos que trabalham para o mal. Permita-nos entender os propósitos que reservou para nós e nos faz merecedores de toda a tua glória. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa cada um com a tua unção. Tira todas as nossas dores e restaura nossa saúde. Reconstrói os relacionamentos que se acabaram e faz os casamentos destruídos. Acaba com todas as brigas e confusões e traga a tua alegria e a tua sabedoria. Promove o amor e a compreensão e nos faz pessoas maiores e melhores do que somos. derrama a tua fartura sobre nós, meu Pai. Encha a nossa mesa com a tua abundância. Traga a tua prosperidade e o sucesso em todos os nossos projetos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 44, versículos 5, 6 e 7. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome, pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer os nossos inimigos e todos que se levantam contra nós. Pois nem a nossa espada ou o nosso arco, mas o Senhor nos salvará dos nossos inimigos e vai confundir a todos que nos odeiam. Mostra-nos, Pai querido, como podemos seguir adiante sem desistir ou desanimar. Ensina-nos a seguir os teus passos, meu Deus, e a andar pelos teus caminhos. Ajuda-nos, Pai, a continuar caminhando ao teu lado, para aprender os teus mandamentos. Somos carentes do teu amor, meu Deus, então não nos deixe sozinhos e desamparados. Mostra que o Senhor é o Deus de milagres e faz o teu milagre em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nesta semana que começa, nós queremos ter a tua companhia em todos os momentos que precisarmos. Livra-nos de todo o mal, meu Deus, e nos afasta dos assaltos, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de toda a obra do mal. Envie os teus anjos, meu Deus, para nos guardarem e nos protegerem de todos os perigos escondidos e de toda doença mortal. Repreende, Senhor, aqueles que planejam a nossa derrota e afasta as armadilhas que prepararam contra nós. Derrama sobre nós, Pai querido, as tuas infinitas bençãos e nos mostra as promessas de vitória que tem reservado para nós. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.